Tecnologia e inovação são as forças do desenvolvimento. Mais do que nunca, as empresas precisam agir para serem mais competitivas em um mercado em constante mudança. Mas como se faz isso na prática? Por meio das soluções Senai em tecnologia e inovação. O Senai desenvolve soluções em conjunto com as empresas, por meio de diferentes serviços, melhorias de processos, adequações à legislação, certificações de produto, acesso a recursos financeiros para desenvolvimento de processos e produtos e pesquisa aplicada. É o caso da Batavo, uma das maiores cooperativas agroindustriais do país. O Senai detectou oportunidades de melhoria na empresa, principalmente relacionadas à gestão de resíduos. A Batavo, que busca sustentabilidade e investe maciçamente na área ambiental, aceitou a proposta. Desafios encontrados. Possibilidade de melhorias na segregação de resíduos, mistura de diferentes classes de resíduos, gastos elevados na destinação de resíduos perigosos, melhorar a infraestrutura para armazenamento adequado dos resíduos e separação de materiais que poderiam ser encaminhados para reciclagem. Para enfrentar os desafios, foi implantado um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, com aproveitamento de um espaço exclusivo para armazenamento intermediário de resíduos perigosos. Cadastro e monitoramento de receptores e transportadores de resíduos. Definição de indicadores para monitoramento e gestão dos resíduos. Treinamento de colaboradores para implantação e execução das atividades. E os resultados demonstrados atenderam às expectativas. Todos os resíduos estão sendo separados corretamente. Aumento de volume de resíduos recicláveis, melhor destinação aos resíduos não inertes, redução de 40% nos custos para a destinação dos resíduos. O caso da Batavo é um caso de grupos de soluções em parceria com o Senai no Paraná. Quer melhorias na sua empresa? Entre em contato com a gente e conheça um dos nossos Institutos Senai de Inovação e Tecnologia. Soluções Senai em Tecnologia e Inovação. Onde tem Senai, tem indústria crescendo. Senai. Nosso I é de indústria.